Fala aí rapaziada, mais um vídeo se iniciando aqui no canal e no vídeo de hoje a gente vai fazer um review e um box dessa máquina aqui que a loja Eubarbeiro mandou pra gente A loja é com mais de 100 mil seguidores no Instagram, ela tá sempre representando com as máquinas da WMark E hoje ela mandou pra gente aqui a WMark NG308, nem tirei do plástico aqui ainda, vou tirar junto com vocês A gente vai abrir aqui, vai ver como que essa máquina é e a gente vai testar agora mesmo pra você saber se realmente a máquina é boa Então fica comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que depois desse vídeo você vai saber se realmente vale a pena ou não você comprar uma dessa Vamos lá, vem bem embalada, é uma máquina que demorou uns 15 dias pra vir, eu acho que ela é importada Se você pegar em frete grátis ela demora mais ou menos esse tempo aqui pra chegar Gostei do jeito da embalagem aqui porque vem bem protegida, não corre risco de danificar o equipamento quando você comprar Tira essa lâmina aí, já foi Olha aí a caixa, na verdade eu tenho que corrigir até um errozinho aqui Na verdade é NG408, eu falei 308 então vai desculpando vocês aí Mas a intenção do vídeo é a mesma, vamos lá Tirar ela da caixa aqui Eu sempre gosto dos modelos dessas embalagens Porque elas são uma embalagem bem bonita Protege bastante, ela é bem resistente, não corre risco de a gente danificar a máquina Então vamos deixar de enrolação, já vou tirar ela aqui Vocês estão ansiosos pra ver que nem eu tô Parece a máquina do Hulk, é bonita, levinha Top, pessoalmente ela é bem mais linda Tem medidor de óleo e tá funcionando, tá pedindo óleo É catracada Top Top, lâmina feed, nem sabia que era lâmina feed ó, lâmina feed deve ser boa pra caramba Fazer o degradê, deixa eu ver o que vem mais aqui dentro Ah, os pentes também vem personalizado Tem esse pentezinho amarelo Top Vemos aqui também, vem aqui também um pentezinho verde Bacana, esse aqui é o padrão da energia Tem algumas máquinas que são importadas que ela vem com padrão americano Esse daqui vem com padrão brasileiro Esse aqui é bem bacana, facilita bastante a nossa vida na hora de voltar pra carregar E também dizem que quando é esse padrão aqui ela não esquenta muito Vem aqui também essa borrachinha aqui pra personalizar Se você quiser usar, tipo essa borrachinha aqui da NG108 Mesma coisa, só que essa aqui é preta É da hora Vem também aqui uma laminazinha de cerâmica, se você quiser trocar Vem um pincelzinho, só isso mesmo que vem dentro da caixa A intenção é só a máquina Máquina muito bonita aparentemente Essa maquinazinha do incrível Hulk Vem direto da China, NG408 Muito top Pé de óleo, marcador de óleo, marcador de bateria Vou botar um óleo nela aqui agora E já vou testar aqui junto com vocês pra saber se realmente presta Quer saber se serve essa máquina aqui? Vai acompanhando o vídeo aí Coloquei óleo nela aqui, eu tô aqui com o José Nildo Não, salve Júnior É amigo e cliente aqui da barbearia, já tem muito tempo E hoje a gente vai ter a oportunidade de cortar o cabelo pela primeira vez Com essa máquina aqui Primeira vez que a gente vai usar A gente vai fazer um fade aqui pra ver se realmente vale a pena ou não Você comprar uma máquina dessa, beleza? A loja aí, o Barbeiro tá patrocinando nós aí Então vou dar um feedback sincero pra vocês que me acompanham aqui no YouTube E tão querendo comprar uma máquina como essa Se vai valer a pena ou não, você vai saber agora, beleza? Eu resolvi usar também os pentes dela Porque se geralmente você que tá iniciando agora vai comprar uma máquina dessa Ela vai vir com os pentes originais Então ela pega o pente da UOL Eu não vou usar o pente da UOL Justamente por causa disso Porque às vezes você não tem o pente Pra você ter a mesma experiência que eu tô tendo aqui Eu vou usar o pente dela Vou usar aqui o pente 1 e o pente 2 Eu só não gosto, não curto muito essa parada colorida Eu gosto das coisas mais preto e branco Mas é um pente bem bacana, personalizado Então vou usar o pente 1 e o pente 2 pra gente fazer o fade nela aqui, beleza? Aí começa aqui com a máquina zero Como ela é lâmina fade, ela vai deixar um pouco mais raspada Coloquei bastante óleo Ó, ela é uma máquina bem leve Ah, eu não entendi porquê Ah, parou agora Para de pedir óleo Medidor de óleo funciona Medidor de tomada também que deve funcionar Bem levinha Eu achei bem mais levinha do que a NG108 Vamos ver agora como que é a potência dela Como que é a precisão dela, né? Deixa aqui na zero baixa A gente vai começar aqui, ó Ó, pelo visto é... Ela tem uma precisão bacana Ela não faz tanto barulho também Deu pra perceber, né? Deixa eu chegar bem perto aqui Diferente da NG108 Que eu achei que é uma máquina bem barulhenta Essa daqui além de ser leve Ela não faz barulho, mano Então eu tô vendo aqui que ela tá sendo boa A autonomia dela deve ter em torno de 90 a 100 minutos de carga De uso contínuo Eu não sei nem olhei na caixa ali Depois eu vou dar uma analisada Mas eu acho que ela deve demorar bastante também pra descarregar Olha a precisão que a máquina tá tendo Ela tem uma precisão bem bacana Top Justamente porque eu gosto de lâmina fade, né, mano? Tipo, eu prefiro lâmina fade Principalmente pra... Eu falo sempre aqui nos meus vídeos Se você é iniciante e tá querendo fazer um degradê mais limpinho A lâmina fade facilita Entendeu? Tem gente que curte mais a lâmina tape Já no meu ponto de vista Eu acho a lâmina fade bem melhor Como ela vem com a lâmina de cerâmica A lâmina de baixo Se você quiser, você pode trocar também Até agora ela não aqueceu muito Tá de boa Toda máquina vai ter um aquecimento Porque querendo ou não é atrito de ferro com ferro Então querendo ou não ela vai ter um aquecimento Entendeu? Dependendo do tempo que você demora pra fazer o corte Ela é bem fixa aqui na parte do fundo A gente vai pegar aqui o pente 1 Já fiz a marcação aqui com a 0 A gente vai fazer um degradê aqui mesmo do dia a dia Nem falei isso no início do vídeo Mas a gente vai fazer um degradê do dia a dia aqui De uma forma simples e rápida Beleza? Duas marcaçõezinhas A gente não vai usar a maquininha de acabamento Aqui é um degradê bem... Bem simplesinho Olha, eu tô gostando da precisão dela Precisão bem bacana Leve A segunda marcação ficou boa Vou pegar a marcação agora com o pente 2 Ela não veio pente especial Só veio acho que o pente 1, 2, 3 e o 4 Se não me engano Então por isso que a gente não vai usar pente especial também Pra fazer esse disfarce A gente aqui no 2 baixo A gente vai subir a movimentação reta Em comparação com a NG108 Eu tô achando ela daqui melhor Também o custo-benefício dela Ela é um pouquinho mais cara do que a NG108 Porém, eu tô achando ela melhor do que a NG108 A precisão, a leveza e o som, né? Porque o barulho dela é bem... Bem baixinho, não faz muito barulho Deixa eu ligar aqui a NG108 só pra você ter uma noção Olha o barulho Da NG108 E o barulho da NG108 Quase não faz barulho nenhum, mano Eu acho que o barulho de mais uma máquina Ela acaba incomodando o cliente Então é uma máquina bacana justamente por causa disso A gente vai começar tirando essa marcação aí De cima pra baixo A gente vai tirar a primeira marcação aqui da 1 pra 2 E depois a gente tira a marcação da 1 pra 0, beleza? Como ela é catracada aqui você consegue saber, ó Olha, tem até uma medidazinha aqui, ó Dá pra ver bem pouquinho, mas aqui tem, ó 0,5 1,5 2,5 milímetros Então aqui dá pra você ter uma noção De qual vai ser a altura que você tá usando Entendeu? Se você tiver usando a 0 bem baixa 0,5 A gente pode botar na intermediária, ó E aqui a gente tem Uma, duas, três alturas diferentes em uma lâmina só Essa lâmina catracada Ela habilita essa tecnologia pra gente Entendeu? Então a gente vai começar aqui com A3,5, né? Que é a 0 alta Ela, quando você comprar uma dessa Você vai ver que tem aqui Bem escrita, eu nem sabia Eu vi aqui agora Bem da hora E a gente vai fazer uma técnica de texturização Que é a técnica usando somente o ladinho da máquina Aí, ó A gente vai fazer, ó Pra tirar a marcação ali de boa, mano A gente pode passar lá descendo assim também, ó Como o cabelo é crespo Às vezes ele enrola Então a gente pode passar ali descendo assim, desse jeito Vamos descer agora pra intermediária, ó E a gente continua fazendo o nosso disfarce A técnica de disfarce é a mesma que eu uso aqui no meu canal Se você é novo por aqui Chegou agora pra ver sua máquina Já vai se inscrevendo nesse canal aí Porque aqui eu tô sempre colocando dicas como essa aqui Pra ajudar você aí No seu crescimento pessoal e na área da barbearia Beleza? Então se você quer ficar por dentro de tudo É só você se inscrever e ativar o sininho de notificações, beleza? Vamos descer aqui direto pra 1 mesmo, baixo agora E vamos continuar, ó Limpor a marcação A gente vai agora descer Pra 0 0 alta de novo Botando a 0 alta Ela deu uma aquecidazinha Como eu falei pra você, como a máquina é nova Ela tá bem forte ainda Então você vai usando, ela vai desgastando Com o tempo ela vai parando mais de aquecer Ó, continuo com a 0 alta e vou fazendo textilização Por isso que eu gosto da lâmina fade, mano A lâmina fade ela limpa mais Pelo meu ponto de vista até agora Pelo que eu tô vendo aqui Ela é uma máquina boa, mano Não sei, usando no dia todo Eu vou continuar usando ela por algum tempo Depois eu vou trazer mais alguns vídeos sobre ela aqui no canal Pra dar um feedback completo, né? Pra você que quer comprar uma máquina dessa daí Você quer um feedback completo Você tá inseguro ainda Sem saber como Se realmente vale a pena ou não Principalmente você que é iniciante Porque é uma máquina A WMark é uma máquina que tem um preço mais em conta E ela também tem um custo-benefício bacana, mano Entendeu? Então se você estiver interessado É bom você ir acompanhando aí Porque você vai ver Ao decorrer do tempo Eu vou estar soltando outros vídeos falando sobre ela Vamos descer aqui agora pra intermediária A gente continua suavizando A mesma técnica que eu uso sempre aqui Pra fazer o feed Descer agora pra 0 0 comum E a gente vai encaixar aqui agora A 0 com a 0 alta E o bom dela é que ela vem 100% carregada Não é todas as máquinas que vem 100% carregada, mano Essa daqui veio 100% carregada Eu esperava de abrir a caixa aqui Ter que botar ela pra carregar E esperar carregar um pouquinho pra poder cortar Mas não Veio 100% carregada Loja aí, o barbeiro Sempre representando aí com os melhores produtos Aqui agora, rapaziada A hora que a gente faz aquela lapidação Vamos ver se ela é boa mesmo Pra gente fazer essa parte de texturização A gente faz uma alternação entre a 0 0 alta Intermediária e 0 A gente vem suavizando essas marcações Que fica aqui na parte de cima Dando aquela texturizada Pra gente deixar o espaço mais certinho possível Beleza? Isso aqui a gente faz de um lado e faz do outro Porque como é um vídeo que é pra gente testar a máquina Eu tô cortando esse lado aqui Pra gente ganhar tempo mesmo Mas dentro da sua barbeira Você vai fazer de um lado e do outro Querendo não servir aqui pra ver A máquina tá aprendendo a fazer um fade Você viu que é bem simples pra fazer um fade Aqui tem alguns retoques aqui Que a gente faz com o pente corrido Eu vou até mostrar isso pra vocês aqui Sobre a técnica de pente corrido Nessa parte da lateral aqui Às vezes fica alguns tipos de fio de cabelo Que se a gente passar a máquina aqui Vai acabar subindo demais o desfaço Entendeu? Então pra gente Justamente acontece isso quando o cabelo é um pouquinho falhado Entendeu? Então pra gente vir dando aquele retoque bacana Você pode usar essa técnica aqui de pente corrido Pra você que não sabe o que é pente corrido É o pente que corre, mano Então rapaziada Chegamos aqui ao final do vídeo Olha só como ficou o resultado aqui desse corte aqui Pra você que ficou até aqui Tem uma surpresa especial pra você Que eu vou estar falando daqui a pouco Mas olha só o resultado Um degradê bem simplesinho aqui Degradê do dia a dia mesmo Pra você usar dentro da barbearia Usei aí como você viu O pente 1 e o pente 2 Que vem na máquina mesmo E pra você que tá querendo iniciar na área da barbearia E tá querendo saber se realmente A NG408 é boa Eu vou falar pra você que é uma máquina muito boa Ela só esquenta um pouquinho Que como eu falei pra você no início do vídeo Tem atrito de ferro com ferro Então não tem como a máquina não esquentar Dependendo do tempo que você vai usar cada coste Achei bem da hora esse modelo catracado A lâmina fade eu achei bem precisa mesmo Tipo da Magic Clip que eu uso aqui Então eu não sei ao certo o valor dessa máquina hoje Eu vou tirar um print e vou deixar aqui Ao lado do que tá custando hoje essa máquina E a loja aí o Barbeiro Fechou uma parceria comigo aí E quem comprar a máquina hoje Se você tá querendo comprar essa máquina Pra você usar dentro da sua barbearia Hoje através do meu vídeo Você vai ganhar 10% de desconto Na compra dessa máquina aqui Então você vai economizar uma graninha boa aí Se você quiser comprar essa máquina hoje Através da minha indicação E eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição E no primeiro link do comentário fixado Então esse é o presente que eu tenho pra dar pra você Que ficou até aqui o final desse vídeo E você vai ter essa oportunidade também De adquirir essa máquina top aí pra sua bancada Se você quer uma máquina com custo-benefício bacana Você tá iniciando agora e tá com pouca grana Pra investir num maquinário mais caro Essa é a sua oportunidade De pular pra um próximo nível na área da barbearia E montar sua bancada com os melhores equipamentos Beleza? Clica no primeiro link da descrição aí Finaliza sua compra aí Vai demorar em torno de 15 dias Demorou 15 dias pra chegar aqui Se você aceitar o frete grátis lá Demorando mais ou menos 15 dias Pra chegar em sua casa Vai chegar bem baladinha Como você acabou de ver aqui Pode ficar tranquilo que a compra é de confiança Eu simulei lá a compra Eu fiz como se fosse eu mesmo que estivesse comprando no site E com certeza você vai ter a mesma experiência que eu tive Beleza? Então tamo junto Esse foi o vídeo Se você curtiu não se esquece de deixar o seu like E comenta aqui abaixo o que você achou dessa máquina